Olha, eu trago novidades sobre o terceiro filme do Miles Morales, Homem-Aranha Além do Aranhaverso. Mas infelizmente, não são notícias nada boas. Aparentemente, a produção desse filme tá um verdadeiro inferno e você vai entender o porquê no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o John. E se você não me conhece, saiba que aqui a gente sempre está atualizando tudo que envolve o Homem-Aranha na cultura pop, inclusive os filmes animados da Sony que a gente tanto ama. Eu mesmo acho que são alguns dos melhores filmes já feitos na história do gênero de super-heróis nos cinemas. E eu estou muito ansioso, assim como eu acredito que todos vocês também estão, para ver o desfecho dessa trilogia do Miles Morales. Aquele final em Homem-Aranha Através do Aranhaverso foi muito cachorro porque deixou a gente ansioso pra saber o que iria acontecer. E infelizmente a gente deve demorar um pouco pra saber o que vai acontecer com o Miles Morales, como que vai ser o desfecho dessa história, porque a produção da Sony nesse exato momento está um verdadeiro caos, segundo várias informações que a gente tem coberto aqui no canal. E a informação que a gente traz hoje, a mais nova atualização envolvendo esse filme, tem tudo a ver com isso porque traz mais informações sobre como está caótica a nossa querida Sony nesse exato momento. E se liga só porque a informação vem do Brandon Davis, que é um jornalista da cultura pop que eu gosto muito, sou muito fã desse cara. E ele trouxe essa informação de algumas fontes que ele tem lá dentro da Sony. E enquanto a gente lê tudo isso aqui, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, pra você ficar por dentro de todas as atualizações envolvendo esse filme, ok? Se inscreve aí. Se liga no que o Brandon Davis disse. A Sony teria reiniciado o roteiro de Beyond the Spider-Verse após o lançamento de Across the Spider-Verse. Ou seja, por que será que está demorando tanto pra esse filme sair? Principalmente porque a Sony mudou tudo meio que de última hora, aparentemente. Eu acho que isso tem muito a ver com o Phil Lord e o Christopher Miller, que são os produtores e roteiristas do filme. Mas aparentemente eles, em conjunto com a Sony, estão muito indecisos com a direção desse filme. E por que isso impacta tanto o filme assim? Bom, pelo que a gente sabe, muita da animação foi feita em conjunto, né? Não é à toa que é parte 1 e parte 2, teoricamente. Não é à toa que esse filme meio que acaba com um gancho daqueles. Eu acredito que muito de Beyond the Spider-Verse, que seria o terceiro filme da trilogia, já estava meio que pré-feito ali. Já estava meio que pré-produzido. E só faltava meio que colocar as vozes e adicionar os retoques finais pra que seja apresentável para o público. Mas com essa mudança, eu imagino que eles tenham que ter recomeçado do zero basicamente toda a pré-produção desse último filme. O que deve ter contribuído demais pra essa janela estranha que a gente tá vendo no filme nesse exato momento. Porque pelo que a gente sabe, esse filme tá com algumas datas indefinidas. Por um breve momento era 2024, por um breve momento foi 2025. E agora, segundo alguns rumores que a gente já cobriu aqui no canal, tem gente falando que o filme só deve chegar em 2027. Talvez 2028. Lembrando que só pra fazer algumas cenas de Homem-Aranha através do Aranha-Verse, o segundo filme, como por exemplo as cenas que a gente viu do Spider-Punk, teve sequências ali que levaram cerca de 3 a 4 anos a serem concluídas. Então imagina quanta coisa não deve estar acontecendo ali em cena nesse terceiro filme, já que envolve todo o desfecho e trilhões de Homens-Aranhas aparecendo em tela. Imagina o quão difícil não deve estar sendo fazer esse filme. E a gente sabe também que a própria produção desse segundo filme, o Across the Spider-Verse, também foi muito caótica. A gente teve ali vários ex-funcionários da Sony falando que os produtores não sabiam o que fazer e mudavam o filme a cada semana. O que transformou tudo ali num verdadeiro inferno para os funcionários, os animadores e todo mundo que estava envolvido na produção da animação. E agora o terceiro filme não é diferente. E aqui o próprio Brandon Davis também deixa bem claro que o estúdio ainda não decidiu o final. Ou seja, lá no lançamento do segundo filme, eles mudaram o roteiro, recomeçaram a escrita desse roteiro e ainda hoje, aparentemente, pelo que tudo indica, eles ainda não decidiram como vai ser o final. O que é preocupante, mas ainda assim eu boto minha mão no fogo para falar aqui. Se está demorando é por um bom motivo e eu acho que ainda assim vai ser um baita filmaço. Eu imagino que deva ser uma missão bem difícil concluir esse filme, até porque, de novo, o primeiro e o segundo Homem-Aranha no Aranha Averso são alguns dos melhores filmes de super-herói da história. Eu achei muito injusto o Homem-Aranha, através do Aranha Averso, não ter ganho o Oscar, tá? Eu acho que realmente merecia muito o Oscar naquele ano. E eu acho que o terceiro tem muita carga ali por trás dele e ele precisa de um tempo a mais para ser feito realmente. E, pelo que eu acho, vai demorar, cara. Infelizmente, esse filme vai demorar para sair, mas é por um bom motivo. Eu prefiro que o filme demore do que ele saia corrido e seja uma porcaria e não faça jus à trilogia que a gente tem acompanhado desde 2017, né, que saiu o primeiro filme. 2018? Acho que foi 2018. 2018. Enfim, comenta aqui o que você acha de tudo isso. A gente vai ver esse filme quando, cara? Esse filme tá num limbo, eu tô muito ansioso. A gente já viu que os próprios produtores aí do filme já falaram que não, tá tudo bem. Mas eu duvido que esteja tudo bem, já que o filme tá com uma data meio que no limbo aí também. A gente não tem novidades, não tem atualizações nunca sobre esse filme, desde o lançamento do segundo. Então, assim, realmente deve demorar, mas é por um bom motivo. Comenta aqui o que você acha sobre tudo isso. Bora bater um papo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!